Luan, dono da farmácia, moço você tá atrasado, vou te jogar muito na rádio, já tô com preguiça, entendeu, de TV também não posso falar muita coisa porque às vezes eu chego atrasado, mas o milagre é que esse senhor não chegou atrasado, parabéns viu, ele sempre chega de um jeito que vai assaltar a gente, é, quase que eu toque a câmera e sai correndo, ele sempre chega num protocolo volosos e furiosos, gente, esse horário não dá pra chegar com esse nível de acelerado, a gente sempre acha que é um crime, alguma coisa assim, só olha pros dois lá me atravessar, pelo amor de Deus, salve pra você Ponte, vem pra São Paulo, sim, vem fazer hards com a gente no bairro, é bem divertido, tem um moço ali ó, parado na esquina com o celular, eu nunca sei se é jogador ou se é um cara no WhatsApp de boas, eu achei que ele tá esperando o ônibus, ah tá, ele vai trabalhar, tá esperando o ônibus, a gente nunca sabe, às vezes o cara quer entrar na rádio e tá com vergonha, entendeu, ele tem um emprego, tem um serviço, é, ele tem vida, né, diferente da gente, tá aqui caçando pokémon, sete e pouco da noite, ó, o Tucão arrepentido, isso aqui é a quarta vez que tu sai da sala, hein, agora tem três na sala, jeito do céu, que bug foi esse? Dá, você deu o gol já, pode ir, só que assim, se bugar na captura, você vai ter que voltar pro dinásio, vai bugar não, confia, tenha fé, tenha fé em Deus, tenha fé na vida, gente, ó, eu fui, eu saí da sala pra ver se ia sair da sala, mas não saiu da sala, trocou todo o meu time, tá todo cagado o time aqui, entendeu? Eu não vou conseguir jogar as duas, né, eu vou conseguir jogar só uma. Ah, porque você não tem um chaiô, né, que eles... Não, não precisa de chaiô, não, gente, pode dar pra viver sem chaiô, eu acho, até a Niantic empezar com a Niantic começar a banir, quem usa chaiô, gente, nunca sabe, né? O cheirinho de 1,90 ali, ó, foi alto, ó, o cheirinho de 1,90, John Hank sorriu. Vamos ver se vai vir chaiô, senhoras e senhores, lembrando que a humildade aqui passou longe, porque eu já tenho um chaiô, 9,5, eu já peguei dois chaiô, troquei com o Andy, um deles, e tem um 9,1 tá lá, eu tô fazendo, eu tô fazendo pela, pela amizade, entendeu? E foi também por você ver se gameplay no comitê pra você. Vai brilhar! Ah, ahhh! Sério? Mano! Nossa, velho, na moral. O que eu falei? Ai, desculpa, esqueci da sua cabeça, Mau. Ele tá com dor de cabeça, deu um pete a grito no ouvido do menino, desculpa, moço. Ai, vai ter um AVC aqui na minha frente, meu Deus. Ah, mas ó, o que eu posso falar, gente, largo demais. Largo demais, bicho. O único que não precisava do Shine brilhou pra quem? pra quem não precisava, porque já tinha mas a gente aceita de bom grado peraí, vamos colocar essa câmera no lugar certo pra poder fazer o arremesso bom, vamos lá senhoras e senhores e você já sabe que quando brilha você já tá com o abacaxi e é feliz deu super certo esse negócio de usar o segundo celular pra me iluminar entendeu esse momento aqui vamos lá ó, já jogou aquele arremesso não foi um excelente, mas né minha gente mano, como é que pode eu ser tão largo assim, misericórdia é muito largo o bicho, é muito largo não sei nem qual que é o IV, de 317 deve ser meio ruim, mas é, Shine ai, sem humildade nenhum, ai o seu veio o Shine não, não veio não não, você viu o Shine moço também não, também não nossa, o outro já me olhou com um olhar de manívo, já matou um ali e o seu, Shine, fugiu oh meu deus olha eu vim da minha casa no meu ginásio e com o meu Shine acontece essa minha é te fazendo parceria com o YouTube ah gente, é o pacotinho pior que eu ia falar que é o pacotinho de R$1,90 mas nem comprei nem comprei eu comprei não comprei não ai, como chateado pior que eu comprei comprou também? também mas qual tá o Atrovera na farmácia? não, Atrovera não, Atrovera não presta mais não presta mais? ficou ruim não, não ficou ruim Ponstan, é a moda do momento pra cólica, hein mulherada? Ponstan foi o primeiro remédio que veio na minha cabeça segunda ride de Kyogre, senhoras e senhores temos aqui também opções de Shine o Puzzle, pelo amor de Deus, não brilha, mas tinha o Mino Mino eu só peguei um, porque o um e o outro eu matei tirando uma foto não é Shine vamos ver o Puzzle também não é Shine, graças a Deus, porque eu já peguei Puzzle demais estamos de boas e o Meow com certeza não é Shine só vou clicar pra ele não se sentir sozinho que eu acho sacanagem também o Meow não é Shine sempre chega um caminhão, um moço, um negócio uma betoneira, um negócio pra atrapalhar o áudio do vídeo moço, cuida teu carro, moço pode ir lá teu carro, vai bater lá corre! olha, eu queria comentar, entendeu? a breve morte de um membro deste grupo que não tá mais nesse grupo porque ele saiu literalmente do grupo Tony nossos corações estão com você saiu de vez do grupo ele parou de jogar Pokémon dominadinho pela namorada yeee é que nem aquele aquele aquela figurinha não aquela figurinha lá saiu saiu porque a mulher não deixou jogar não é brincadeira, Tony saiu mas saiu satisfeito saiu mas saiu, mas saiu satisfeito saiu mas saiu satisfeito brincadeira, Tony tá melhor que nós, que eu vou morrer solteiro. Entendeu? Tá escrito nas estrelas já. Tá melhor que nós, mano. Parabéns. Curta aí o seu amor. Mas vai ficar sem Pokémon 100%. O que você prefere? Amor ou Shine? Perdeu a Cresseli, hein? Perdeu a Lua que traiu o Joelma, hein? Morri! Agora, se brilhar de novo, eu vou sair correndo, porque senão eu vou ser inchado pelo povo do bairro, entendeu? Mas vem o tema encarregado, Glória. É porque tá perto da igreja. Agora, todo mundo junto? Quer fazer todo mundo junto? Vamos ver. Quer um júlio aí? 1, 2, 3 E vai! Shine pra alguém? Pra mim não é? Pra não é? Não é? Ah, o tempo é quente, hein? Shine pra você? Só se for minha beleza. Olha a ilusão. Segunda raio, todo mundo lascado, pisoteado pela baleia. Se bem que o meu viu 23, 40 e alguma coisa. Porque cortou aqui, não tô conseguindo. 43. O meu viu o pior de todos. 23, 43. Estou acostumado já. Jesus, outra 10, 10, 10. Eu lascada. Vai ficar. Olha, ficou de primeira. Eu já comecei o Kyogre. Like isso, entendeu? Foi só eu falar que gosto muito do Kyogre lá. Tá vendo? Foi só eu. Poder da farmácia. Era pra ser, ficou de primeira, não é? Assim, ficou de primeira de sentido figurado, porque eu errei uma pokebola, tá? Conta pra ninguém. Olha, pelas frases, me parece um bom IV, viu? Tô chutando aqui um 9-3, talvez. Não sei. Mas não é 15 de ataque, porque não tem problema nenhum. Menino do céu, como eu sou inocente. É 9-8! 14, 15, 15. Chega da tremida quando eu avaliei o negócio. Muito bem, meninos e meninas. Eu vim aqui até a Avenida Paulista, porque eu simplesmente tenho vontade. Eu tinha um compromisso aqui. Eu falei, acho que eu vou fazer uma caçada de boas, assim. Eu vou andar pela Paulista, porque eu vou aproveitar que é reto e é plano pra chocar ovos. É melhor, a gente sabe que a gente tá aproveitando os bônus da Goal Fest. E um deles é chocar ovos na metade da distância. O povo tá subindo aqui, só que eu acho que alguém subia pra mim. Aí eu decidi vir aqui pra caçar um pouco e ver o que que rola. Na verdade, hoje, senhoras e senhores, é o dia do jantar lendário. Só que assim, eu já peguei um Kyogre Shine, na primeira ride que eu fiz quando o Kyogre voltou. E também peguei um Kyogre 98. Então, bicho, pra que gastar tanto passe? Eu talvez faça uma ou outra ride, mas não vou me afogar nos mares dessa baleia, não. Ao contrário disso, eu vou fazer uma caçada de boas aqui e ver o que aparece pra gente. A gente já tem aqui, ó, o Murkrowzinho, que tá bem perto. Tá na Pokestop bem perto daqui. Vou dar uma olhada lá. Vai que é Shine. Olha, a prova viva é que eu já não tenho vergonha mais da vida. É que eu tô gravando com uma câmera que parece um tijolo gigantesco. Um vídeo de Pokémon Go num lugar que tá cheio de gente. Toda hora, todo mundo me olha com essa câmera aqui. É Globo, gente. Aproveita que é Globo. Quem quer aparecer? Vamos lá. O Murkrow tá aqui pertinho. Vamos ver se ele vai brilhar pra gente. Fique rosa, Urubu. Nunca te pedi nada. Uma outra coisa que é um modo meio negativo de caçar aqui na Paulista é porque toda hora tem alguém pedindo ajuda. E aí eu tô falando assim, Greenpeace, Anistia, a brinque, a fundação da criança. Gente, se eu for ajudar todo mundo, quem quer, daqui a pouco eu vou até que tá pedindo ajuda, porque, né? Eu sei que essa galera tá bem intencionada, mas, gente, eu não tenho dinheiro pra esse povo todo, não. Não tenho dinheiro nem pra mim, pelo amor de Deus. Fica a Shine, Murkrow. Vai, vai, vai. Quase. Tô brincando. Quase, né? Como é que você sabe que é quase? Porque eu sinto na alma que ele quase ficou rosa, entendeu? Eu tenho esse feeling, tenho esse pressentimento. E olha só, menino, como se já não fosse o suficiente, apareceu também um... Tinha um Taylor aqui. Ele vai reaparecer. Ah, reapareceu, reapareceu. Vai lá, passarinho. Fique Shine, pardalzinho. Fique Shine, fique Shine, pardal. Fique Shine, fique Shine. Oi. É, menino. Acho que eu dificilmente teria um Shine Taylor, porque esse bicho aqui se nega, entendeu? Antes de eu clicar nele, ele já tá assim pra mim. Não. Que é uma das que eu queria, e que não brilha nem Fernando também. Entendeu? Nidoranzinha. Eu sim da Cunha aqui também, mas sim da Cunha eu tô de boas, né? De dia da comunidade, mas não quer tanto assim não, né? Agora, Nidoran eu queria. Vai. Fica, Rosinha, fica. Poxa, Crush. Por que não me nota como eu queria que você me desse bola? Poxa, Crush. Achei que tava arrasando, mas a Pokébola lá Nidoran eu tô errando. Oi. E uma outra missão que envolve um fantasma, que é a de trocar um Pokémon que vem um Drifon. E o Drifon era um dos Pokémon que eu queria Shine, pô. Amarelão e tal, seria legal se viesse. Vamos ver. Acabou que eu gerei a Pokéstop e veio outra missão de trocar Pokémon, mas a gente tenta sair pra noite, né? Vamos deixar ela aqui. Olha lá, fica amarelão, fica amarelão, fica amarelão. Vamos gravar. Roxo como um Babaloo Saboruva. Antes que fique cru demais, entendeu? Tipo, ah, eu gosto do Drifon, blá 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 blá. Entendeu? Na verdade, eu gosto do Drifon não só porque eu acho ele um Pokémon legal, mas eu gosto porque no PVP ele é bom. Eu uso de vez em quando o PVP e é uma boa. Feito congelante é bem legal e tem o feitiço e tal, mas o que me chama a atenção é o HP. Só que assim, nessa Liga de PINI 500, geralmente, quando é fora uma batalha, é fora Silphie Road e fora, sei lá, Pokémons que você precisa usar, entendeu? De modo geral, aparece muito Pokémon do tipo lutador, mas não aparece tanto do tipo fantasma, menos ainda do tipo elétrico. Entendeu? Que seriam os Pokémons que seriam eficazes contra ele. Então, por isso que eu uso de vez em quando. Ele é um pouquinho, talvez, lento no rápido, mas o carregado dele carrega rápido. Esse vento congelante aqui já me tirou de algumas enrascadas. Olha só, deixa eu pausar esse vídeo e explicar um pouco melhor, porque eu acho que não ficou tão claro. O Drifling serve sim na Liga de PINI 500, e também, às vezes, pode até servir na Liga de PINI 500 também. Vou explicar. É uma opção meio que estratégica. Ele, na verdade, tem cinco fraquezas. Sombrio, elétrico, fantasma, gelo e pedra. Algumas dessas tipagens aparecem sim muito no PVP, mas você pode usar de uma maneira estratégica. Não que ele seja o melhor, mas ele tem alguma resistência, porque o HP dele é alto, embora a defesa seja baixa. E como teve muito evento em que ele apareceu, pode ser que ele seja uma opção viável para você, caso você precise de algum Pokémon estratégico nessa Liga. Mas, se você for pensar em opções para atacar no tipo fantasma nessas Ligas, o Sableye na Liga de 1.500 sai muito melhor do que ele, e na Liga de 2.500 a gente tem a presença do Giratina, que é um demônio, literalmente falando, é claro. Aliás, aproveitando que eu estou falando de PVP, há um tempo atrás surgiu uma dúvida, porque uma vez eu falei de metagame do PVP, e a galera falou, mas como assim? Você falou, eu vi você falando que não acredita muito na ideia de metagame de PVP. Sim, existe um metagame do PVP, mas deixa eu explicar o que eu quis dizer, que eu acho que não ficou muito claro. Quando eu digo que eu não acredito que exista um metagame propriamente dito, dentro do PVP, é que ele não é semelhante ao que é na Raid. Na Raid você tem Pokémons que são específicos, que dificilmente saem do metagame. Então, por exemplo, Kyogre do tipo Água, Hyakusa do tipo Dragão, e por aí vai, entendeu? Dificilmente esses Pokémons saem do título de melhor, entendeu? Já no PVP, a coisa muda muito, entendeu? Toda vez que eles lançam um Pokémon novo, ou eles lançam um golpe novo, um Pokémon pode ser catapultado para ser um bom daquele tipo. Então, tem Pokémons que são de uma certa forma inúteis no jogo de modo geral, que dentro do PVP eles arrasam. Um deles é o Medichão. O Medichão é um Pokémon que é muitas vezes banido das ligas, porque ele é muito apelão. A tipagem dele é muito especial, e deixa ele com dano neutro em várias, várias situações. E por aí vai, Deltas na prova de defesa, Nego às vezes usa o Ceboai, e por aí vai. Então, dentro do PVP, a contrata do que as pessoas acham, é uma mecânica que exige muito, exige muito, muito do treinador, porque ele precisa entender várias coisas, como tipagem, a ordem que ele coloca os Pokémons, pode sim influenciar na batalha, o Moviset que é o melhor, às vezes nem sempre o Moviset que carrega mais rápido, é necessariamente o melhor. E tem uma ambulância passando por aqui, mostrando pra você que isso é São Paulo. Você tem que falar melhor que o caos da cidade. Não vou reclamar com o resgate, vai estar salvando uma vida. Olha, eu ainda tenho interesse em fazer vídeos falando de PVP, sabe? Eu gostaria de fazer vídeos indicando outros Pokémons que são bons, porque eu acho que o PVP não deu muito certo no Brasil, porque as pessoas não têm tanto interesse na mecânica, elas acharam que é uma mecânica muito simples, mas eu vou te falar que não é tão simples assim. É claro, tem defeitos, buga, e poderia melhorar muito ainda, tem muito chão pra percorrer em termos de PVP. Mas eu acho que algumas pessoas meio que se enganam quando elas acham que é um negócio simples, e não é um negócio simples. Tem muita estratégia que dá pra se fazer, tem muito Pokémon que é muito bom dentro das ligas, e eu acho que, sei lá, me dói um pouco porque eu acho que a galera tá perdendo uma mecânica que é boa por um fato de ter, às vezes, um certo preconceito de ficar testando, ou por não achar oponente. Não achar oponente é uma coisa que acontece muito. Às vezes eu caço meus Pokémons pensando bem mais no PVP do que necessariamente no meu Fab em si. Mas, enfim, quem sabe no futuro o PVP não ganhe uma certa relevância, não é mesmo? Achamos aqui um Aeple. A gente vai tentar descer da Shiny, porque, como vocês sabem, eu perdi, né? Graças à Plus, e ao canto deste celular, eu perdi a família de Aeple Shiny. Eu gostaria de ter a família dele. Vamos lá, Aeple, brilhe. Ou não, fique roxo, você que sabe, você independente, empoderado, você decide. Um dia que eu for rico, eu vou cometer extravagâncias aqui na Paulista. Como é véspera de feriado, o trânsito tá bem pesadinho, tanto indo e voltando. Nossa, muito SPTV essa imagem. No meio do trânsito, eu tenho vontade, com os carros tudo parados, entendeu? De andar no meio do semáforo, foi dar assim, ó. Eu tenho um cheque de 10 mil reais. O primeiro a sair do carro e tirar a roupa, leva. Só pra ver o caos. Só pra ver se tem algum voo que teria essa coragem, entendeu? Você, se eu fizesse isso, se um dia eu for rico e fizer isso, você sairia do carro e tiraria da sua roupa por um cheque de 10 mil reais? Válido, tá? Vai ter 10 mil reais, você faria isso? Eu não vou mentir pra vocês que eu não tenho muito escrúpulo, eu tô quase tirando a roupa agora só pra possibilidade. Imagina se fosse uma realidade. Olha só, você está olhando a tela de uma Loponi que é Binary Shiny. É, tá, eu sei que não é Shiny. Você também está olhando a tela de uma Putina Shiny. Tá legal? Eu sei que não é Shiny. Você está olhando um Growlithe que pode ser Shiny e vai com certeza me decepcionar. Vai me decepcionar. Me decepcionou! O trânsito está tanto que a garganta chega a costa pra gritar que eu tenho um cheque de 10 mil reais pra ver quem sai do carro pelado. Não vou fazer isso pra não ser linchado porque eu não tenho esse dinheiro. Eis que um ovo choca. Viva Shiny Tuturu Viva Shiny Tuturu É, não é de todo mal, né? Tiranitar sempre é bom ter quem. Ô louco, 57 games de miséria. Gosto assim, hein? Olha só, tem uma raid nível 3 ali pra abrir. Eu estou doido pra que seja o Raichu de Alola pra poder tentar a sorte de novo, sabe? Eu queria muito o Raichu de Alola achar, mas eu queria capturado, entendeu? Porque é pra passar a emoção de clicar no Pokémon ele vim cenoura e bronze. Assim, pá! Estou aqui extremamente decepcionado porque o que abriu foi um cara musculoso de quatro braços e eu não gosto. Eu preferi o ratinho que voa na cauda. Mais um dia de farm completado com sucesso. Estava pensando aqui como é que vai ser o meu próximo dia da comunidade, hein? Pô, tantas viagens. Tem pouco tempo de descanso entre uma e outra. Estou um pouco cansado. Ué? Você aqui.